Música Trocar fraldas, dar comida, banho, colocar para dormir, isso faz parte da rotina de toda mulher que se torna mãe. Agora imagine todo esse trabalho multiplicado por três ou quatro. Este é o tema da segunda reportagem da série Desafios da Maternidade. Música Das fraldas e das papinhas, Ilka se livrou faz tempo. Com dez anos, Gustavo, Felipe e Bruna exigem outro tipo de assistência. Hoje é um trabalho mais psicológico, conversar mais, tentar se aproximar mais, ser mais amigo, deixar eles à vontade para trazer o problema para a gente. Quando os trigêmeos eram bebês, Ilka, que logo voltou a trabalhar fora, mantinha cinco funcionárias em casa. Até um simples passeio na praia, precisava de uma estrutura de apoio. Chegou, colocou os três na areia, parecia seri, cada um foi para um lado, um para a água, os adultos ficaram em pânico. Eu dei um beijo assim, calma, cada um cuida de um. Ela diz que com organização tem conseguido dar conta da turminha e que aprendeu a se desdobrar e também a administrar os ciúmes. O tempo todo, 24 horas. Mãe, você gosta mais do fulano ou da fulana do que de mim. Ela diz assim, imagina, você que não está enxergando direito, né? Eu dou atenção para todo mundo igual. Ou vem, dá um abraço. Ou meu que está carente, precisa de carinho. Se as crianças de Ilka já adquiriram uma certa independência, para Elisângela o trabalho só está começando. Os filhos têm dois anos e ela ainda tem um a mais. É mãe de quadrigêmeos. Quando recebeu a notícia depois do tratamento para engravidar, foi um susto. Estado de choque. Demorou acho que algum tempo para passar, uns dias até, porque não caía a ficha. Agora, tarefas corriqueiras exigem uma espécie de linha de produção. Enquanto um bebê está na banheira com a mãe, a vovó vai vestindo o que já tomou banho. Depois, a outra avó cuida dos acabamentos. Tudo dá muito trabalho. Trocar, dar banho, dar comida. Porque um quer comer, o outro não quer, um derruba. É complicado. E sem falar nas despesas. Escolinha, roupas, brinquedos, tudo vezes quatro. Não faz muito tempo, eram 20 mamadeiras por dia. 1.200 fraldas por mês. O que às vezes pode não parecer tão caro, quando se compra para um, vezes quatro, faz bastante diferença. Mas a recompensa também é multiplicada. Quatro sorrisos, quatro olhares, quatro beijinhos e quatro mamãe, eu te amo. Isso vale a pena? Vale, muito a pena. Eu nasci para ser mãe de três, né? Porque para mim, eu tirei de letra, foi muito tranquilo. Adoro, faria tudo de novo. O palco do Teatro Municipal de São Paulo ganhará uma versão high-tech. A instalação do novo tablado é a última etapa de restauração do local, iniciada em 2008. Completando 100 anos em setembro e com reabertura prevista para junho, o prédio, símbolo da renovação do centro, voltará a encantar o público com a riqueza de seus detalhes artísticos em um palco tecnológico. E o vocalista da banda norte-americana Aerosmith, Steven Tyler, faz hoje o lançamento mundial de sua autobiografia. O roqueiro de 63 anos promete compartilhar todas as histórias alucinantes de libertinagem, sexo e drogas que viveu. O livro intitulado Does the Noise in My Head Bother You, que traduzido para o português significa O Ruído da Minha Cabeça Te Incomoda, sai em um momento em que o cantor conquista novos fãs graças à sua atuação como jurado no programa de calouros American Idol. Na semana que vem, o músico promete lançar um single solo. E o Gazeta News de hoje termina ao som de Steven Tyler e Aerosmith, tem um excelente fim de tarde.